A hora que ele pega o escuro lá, não dá pra ver nada. Tem que voar mais no céu aí. Nas árvores no escuro, nem enxergo o helicóptero. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A hora que ele pega o helicóptero. A hora que ele pega o helicóptero. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A hora que ele pega o helicóptero, não dá pra ver nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL